A adesão é muito baixa, tem sido muito baixa nas últimas feiras. O pessoal ainda chega até nós procurando algum animalzinho de raça. E a gente tem, são animais vira-latas. São animais que são muito dóceis, tanto para lidar com criança, com idosos. É uma excelente companhia, estão com controle sanitário em dia. Então isso é muito importante da gente divulgar. Essa oportunidade que a gente precisa dar para um animalzinho que é de rua. Estão todos muito bem cuidados, né? Livres de doenças infectocontagiosas, com a vacina em dia. E isso é uma tranquilidade para quem está adotando. Saber que a partir de então é só mesmo dar sequência ao cuidado que a gente fez até aqui. E oferecer muito amor, porque é isso que a gente quer e é isso que eles merecem.